Olha aí, faturando volvete Me deu RR Fechei volvete em FT8 aqui, em 15 metros Aleluia Poxa vida Olha aí, ó Volvete Sem perdão Me copiou menos... quanto? Ah, cheguei a dizer menos 0,7 lá Cheguei até que bem Como o Voacap falou Grato o Voacap Grato a todos Papai Hank e o América Xingu muito felizes Em ter fechado Papai Hank 7 Zulu Zulu fechou junto, olha lá Papai Hank 7 Zulu Zulu fechando junto, olha Deu 0,3 É, rapaz, estamos aí Com a previsão do Voacap Começou hoje melhorar Para as bandas altas aqui pra gente Pode ser que a gente consiga coisas melhores Bahia Hank 9 Zuluaces Depressividade Com a previsão